Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para que possam salvar todas as almas, somente com a oração e o sacrifício, a alma pode purificar-se dos pecados, somente com a penitência e a reparação, a alma pode expiar os pecados do passado, seus e do mundo inteiro, e assim atrair sobre a terra inteira e sobre si mesma a misericórdia do Senhor. Legenda Adriana Zanotto Sobretudo as almas consagradas que me desprezam, me esquecem e que vivem, traindo a sua vocação, os votos e as promessas que fizeram ao meu filho. Por meio da trezena, todos esses pecados são reparados, espiados e assim eu posso alcançar do Senhor para o mundo inteiro a misericórdia e a paz. Façam a minha trezena, todos os meses, divulguem mais a mensagem que dei a minha filhinha Pierina sobre a trezena e também a medalha que eu revelei a ela, para que o mundo inteiro possa conhecer o meu amor de mãe e assim possa converter-se. Deem para seis filhos meus o filme Vozes do Céu 8 que o meu filho Marcos fez, que tanto me consola e deem a trezena número 10 para dois filhos meus que não conhecem, para que assim rezem a minha trezena com amor e consolem o meu coração imaculado. Meu filhinho Marcos, graças a você, as minhas mensagens dadas por minha a Pierina em Monte Chiari e as minhas lacremações de louveira são conhecidas de tantos dos meus filhos e eles sentem a necessidade de me amar mais, de me consolar e de tirar as espadas de dor do meu coração com obras de amor, com uma vida cheia de amor e totalmente dedicada a mim. Graças a você, tantos dos meus filhos entenderam o meu sofrimento, entenderam a minha dor, por tantas almas que se perdem, tantas que vão ao caminho da ingratidão, da perdição, tantas que com tanta ingratidão pagam as graças que receberam do meu filho e de mim, sobretudo as almas consagradas, que deveriam ser as mais gratas, as mais fervorosas no serviço do meu filho e no meu. Mas, infelizmente, de muitas delas, nós dois só recebemos ingratidões, tibieza, má vontade e preguiça no nosso serviço. Por isso, os nossos dois corações estão continuamente transpassados por espadas de dor. Mas, graças ao filme Vozes do Céu que você fez, ao filme das minhas lacrimações, mostrando as minhas lágrimas em louveira, os meus filhos compreenderam, entenderam a minha dor e tantos deles querem consagrar a mim as suas vidas para me consolar, para secar as minhas lágrimas, para fazer a minha vontade e para me dar todo o amor que me é negado por tantos filhos ingratos meus. Sim, muito obrigado meu filho querido, por tudo isso, eu te abençoo hoje com amor e te dou mais 1 milhão e 900 mil bênçãos para o seu pai Carlos Sadeu, por quem você ofereceu os méritos das trezenas, nº 6, nº 8 e nº 9, eu dou. E também os méritos do filme Vozes do Céu 8, do das lacrimações 1 e 2, e também dos rosários meditados, 228, 254, 258, 292 e também da Hora dos Santos, nº 13, eu derramo sobre ele agora 6.980.000 bênçãos, e sobre os meus filhos que estão aqui nesta noite, nesta capela, derramo agora 968 bênçãos que receberão novamente no dia 13 do mês que vem, só se perderão se quiserem, se quiserem, porque graças não faltam para nenhum dos meus filhos aqui, e cada um será responsável por elas e terá de prestar contas ao meu filho. Eu derramo também agora sobre todos os meus filhos que fazem a minha trezena todos os meses e aqueles que divulgam o filme das minhas lacrimações, nº 1 e o Vozes do Céu 8, derramo agora especialmente sobre eles 1.708 bênçãos que eles receberão todos os anos nesta data, se perseverarem na divulgação a todos. Marcos, novamente, eu digo, oração, sacrifício, penitência, sejam rosas místicas de oração, de sacrifício e de amor, de penitência, para consolarem o coração de Jesus e o meu coração. Sim, meu filhinho Marcos, você defendeu com tanta coragem sempre as minhas aparições à minha filhinha Pierina, e também as minhas lacrimações em Louveira. Sim, você tirou tantas espadas de dor do meu coração fazendo isto. E graças a você, agora, tantas rosas místicas espirituais eu tenho, tantas almas que querem ser rosas místicas espirituais para consolarem o meu imaculado coração. Tudo graças a você, sim, quantos e quantos anos você divulgou as minhas aparições em Monte Chiari, as minhas lacrimações em Louveira, falando, levando os meus filhos para me consolarem em Louveira, fazendo as trezenas no seu grupo de oração, ensinando todos a rezarem o terço de minhas lágrimas para me consolarem. E fazendo tanta penitência, tanto sacrifício, sim, quantas trezenas já foram rezadas até agora, graças a você, com meditações perfeitas, belas, tão agradáveis ao meu coração e que verdadeiramente arrancam as almas da mais negra escuridão, da mais negra ignorância e as trezenas que me trazem todas para a luz do meu coração imaculado. Sim, como a minha chama de amor age nas almas que fazem a minha trezena com o coração, em muitas delas a minha chama de amor está trabalhando e vou levar todas essas almas à mais perfeita santidade para agradar ao meu filho Jesus e para serem as rosas mais perfumadas do meu coração, do jardim do meu coração. Sim, graças a você e do seu trabalho árduo durante tantos e tantos anos, Monte Chiari não acabou, Louveira não acabou, as mensagens de todos os meus filhos. E assim os meus filhos compreendem qual o caminho certo que devem seguir para me agradar, para me consolar e para agradar ao meu filho Jesus e serem dignos da vida eterna. Sim, graças a você, sempre zeloso, sempre responsável pela missão que eu confiei a você de tirar todas as minhas aparições do esquecimento e do escondimento, sempre responsável com o voto que você fez a mim, de me tornar conhecida, de tirar todas as minhas aparições do esquecimento e tornar-me conhecida e amada de todos os meus filhos. Sim, sempre tão dedicado, tão zeloso, sempre amor, sempre Marcos. Sim, sempre zeloso, fazendo o filme das minhas lacrimações e da minha aparição à Pierina durante tantos e tantos anos, sempre amor, sempre Marcos. Por tudo isso, meu filho, eu te abençoo e te dou um novo e abundante galardão de bênçãos pelo esforço, pela sua dedicação ao fazer o meu filme Vozes do Céu 8 e também os das minhas lacrimações, eu dou a você dois milhões de bênçãos hoje que você, inclusive, poderá compartilhar, repartir com quem você quiser. Assim, eu remunero generosamente o amor do seu coração que durante tantos e tantos anos tem me servido, me serviu e me servirá e nunca, nunca falhou comigo, sempre, sempre foi fiel renunciando a si mesmo, esquecendo-se de si mesmo para fazer a minha vontade sobre você. Eu derramo agora, novamente, a minha graça e a todos abençoo de Monte Chiari de Fátima e de Jacarei e a todos abençoo Amém. Amém.